A Bíblia é uma coleção de vários pergaminhos israelitas antigos. E juntos contam uma única história. Agora, se você olhar o segundo pergaminho, Êxodo, encontrará duas frases importantes. Na verdade, são tão importantes que são citadas e mencionadas mais de 20 vezes dentro da própria Bíblia. Deve ser importante. O que diz? Yahweh, Yahweh, esse é o nome de Deus. Um Deus compassivo e gracioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade. Eu entendo porque é repetido tantas vezes. Esses atributos de Deus são belíssimos. E a declaração continua. Ele mantém o amor leal por milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. No entanto, não declarará inocente ou culpado, mas trará as iniquidades dos pais sobre os filhos e netos, até a terceira e a quarta. Certo, mas espera aí. Essa última parte é um pouco inesperada. Estamos falando do amor de Deus e, de repente, mudamos para o juízo dele sobre os netos. Então, Deus é misericordioso ou vingativo? Sim, ótima pergunta. Vamos ver essas palavras no contexto geral, olhando para algo importante em Gênesis, o primeiro pergaminho da Bíblia. Lá, Deus escolhe uma família, os israelitas, entre as nações. E Ele promete que, de alguma forma, vai resgatar o mundo inteiro por meio dessa família. E Gênesis termina com a família de Abraão, no Egito. Então, o livro de Êxodo começa. E esse livro tem dois grandes movimentos. Certo, tudo bem. Então, nesse primeiro movimento de Êxodo, Deus resgata Israel da escravidão no Egito. E no segundo movimento, Deus os leva ao Monte Sinai, onde acampam por um ano. E Deus convida essa nação inteira para uma parceria chamada Aliança, para poderem ser moldados por seus valores e caráter. E representar Deus para todas as outras nações. Exatamente. Agora, todo o movimento do Monte Sinai, no Êxodo, pode ser dividido em quatro unidades literárias. Primeiro, há uma cerimônia em si, na qual os israelitas concordam em ser parceiros de Deus. E Deus define os termos da relação, começando com os dez mandamentos. Os dois primeiros são... Não preste sua lealdade a outros deuses e não faça nenhuma imagem dólatra de Deus. Parece bem simples. Depois disso, Deus mostra a Moisés plantas detalhadas para construir uma casa sagrada, para que Deus possa vir e viver entre eles. Ah, sim. Então vem uma narrativa bem longa sobre a construção do lar sagrado. Mas você deixou de notar algo. Bem entre essas duas sessões, está a história com a nossa descrição sobre o caráter de Deus. A história começa com Moisés subindo a montanha, escrevendo os termos do acordo de parceria, enquanto os israelitas estão no pé do monte, violando os dois primeiros mandamentos. Isso é ridículo. Eles estão quebrando os votos da aliança, enquanto a cerimônia ainda está acontecendo. Sim. Então Deus está ferido e irado. Ele avisa a Moisés que essa traição continuará acontecendo. Deus está pronto para desistir. Mas e sua promessa de resgatar o mundo por meio deles? Sim, exatamente. É isso que Moisés fala. Então o que Deus vai fazer? Será que ele deveria encerrar a parceria? O que seria justo? Ou será que ele se manterá fiel à sua promessa a Abraão e mostrará misericórdia? Sim, exatamente. Agora olhe para as palavras com as quais começamos e você verá que elas são exatamente sobre essa tensão entre a misericórdia e a justiça de Deus. Certo. Então a declaração começa assim. Um Deus compassivo e gracioso. Em hebraico, essa sentença tem três palavras que rimam. El-rahum ve-hanum. E a frase, cheio de amor, leal e fidelidade, corresponde à primeira, pois também tem três palavras hebraicas. Rav-er-sed ve-emet. Cada uma dessas linhas tem dois atributos de Deus, que estão ao redor de um quinto atributo. Que Deus é tardio em irar-se. Certo. Essa é a primeira metade dessa descrição de Deus. Depois vem a segunda metade. Deus mantém o amor leal por milhares. E como ele vai permanecer leal a pessoas que continuam se rebelando contra ele? Perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas o perdão de Deus não significa que as pessoas podem fazer o que bem entenderem. Certo. A misericórdia de Deus é equilibrada da seguinte forma. No entanto, ele não declarará inocente o culpado. Ele trará as iniquidades dos pais sobre os filhos e netos até a terceira e a quarta. A terceira e a quarta o quê? Bem, está se referindo a gerações de pessoas que repetem a rebeldia de seus ancestrais contra Deus. Elas receberão o que merecem. Mas note que esse pequeno número de gerações é contrastado com aquele número anterior enorme. O amor leal de Deus a milhares. Certo. Então, veja isso. O perdão de Deus da iniquidade nessa sentença é contrastado com sua justiça sobre a iniquidade nessa sentença. Certo. E todas essas sentenças estão ao redor de uma sentença central sobre a justiça de Deus. Ele não declarará inocente o culpado. Então, embora Deus seja tardio em irar-se, ele também é justo. Certo. Essa é a tensão que essas duas frases estão explorando. Como um Deus fiel e leal lida com um povo tão rebelde? Esse é o desafio que Deus enfrenta nessa história. E é o mesmo desafio que ele enfrenta em toda a história bíblica, à medida que trabalha para resgatar o mundo por meio dessa família. Com isso em mente, podemos analisar mais de perto esses cinco atributos que Deus declara sobre si a Moisés. Um Deus compassivo e gracioso, tardio em irar-se e grande em amor leal e fidelidade. E veremos como cada um deles nos leva a conhecer mais profundamente o caráter de Deus e a história da Bíblia.